Eu vou ao vivo a Picos com o nosso querido Naldo Pereira, porque lá acontece uma ação super bacana pra você que é companhia de Picos e região, que envolve até a castração de animais. Não é isso, Naldo Pereira? Boa tarde, bem-vindo ao Programa da Tarde. Olá, Erlan, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Programa da Tarde. Estamos ao vivo, direto de Picos, nessa importante ação, que é o Circuito PET, uma preocupação com os animais de um modo geral, principalmente os gatos e os cachorros. E, Erlan, eu estou ao lado aqui do secretário Daniel Oliveira, ele que é secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e também é uma preocupação da secretaria essa ação, trazer essa ação aqui para a região de Picos, uma preocupação com o meio ambiente, primeiramente, boa tarde, secretário. Essa ação, em que consiste ela e qual a preocupação com o meio ambiente? Bom, boa tarde, boa tarde a todos da Rede Meio Norte. É um prazer estar voltando a falar aqui e agora da cidade de Picos. Nós tivemos o Piauí PET Castramóvel, o Circuito PET na cidade de Terezina, tivemos na cidade de Parnaíba, agora está chegando a esse conjunto... ...e a castração de 500 animais, essa primeira etapa é a etapa de exames clínicos, exames iniciais, cadastramento da demanda e nos próximos 90 dias finalizar esse processo de castração. Para cada cão, para cada gato que você faz a castração, você está evitando ali na escala 5 a 10 mil animais, a menos na procriação e progressão geométrica que acontecem esses cálculos de animais. Então, dar atenção à causa animal é extremamente importante, estamos cuidando disso e reforçando essa política pública, que também é uma política pública de saúde. Por quê? A superpopulação de cães e gatos, ela impacta diretamente na quantidade de doenças que esses animais levam e proliferam aos seres humanos. E aqui, essa ação, como você disse, já é uma ação que já vem de outras cidades, de outras regiões. São várias ações, são o SPAPET, é SPAPET, né? São castração de animais e também o registro desses PETs. Como que consiste esse registro? Como que funciona a questão do registro? Bom, o RG PET é também um serviço que a gente está agregando ao Piauí PET Castramóvel dentro do circuito PET e que ele busca exatamente o quê? Identificar os animais no estado do Piauí. Então, estamos fazendo essa triagem de RGs para cães e gatos e, a partir disso, dar também um acompanhamento. Dado que nós temos esse cadastro, os animais que serão castrados também receberão um microchip. Isso vai ter uma pesquisa científica de acompanhamento com professores da Universidade Federal para entender o impacto dessa castração social na comunidade, no bairro, na cidade e reforçando que com o RG PET também você tem a identificação e a atenção de políticas públicas do município ou do estado para o seu animal. E tem também, secretário, o trabalho de conscientização da população com relação aos animais, que é um trabalho também importante. Como você falou agora há pouco, a castração desses animais vai diminuir o número de animais nas ruas, mas também é uma preocupação do meio ambiente por conta dos resíduos gerados aí pelos insumos que eles utilizam. Exato, exato. Então, cuidar dos animais é extremamente importante por todos esses aspectos que você já ressaltou. Nós estamos aqui confirmando e é a diretriz do governador, aqui em Pico, estamos recebendo um apoio também importante da Secretaria de Turismo, na pessoa do deputado Pablo Santos, de modo a consolidar essa ação como uma ação a nível estadual em todas as grandes regiões do estado do Piauí. Tá certo, Erlan? Erlan, agradecer aqui ao secretário pela atenção com a TV Meio Norte e dizer dessa ação aqui na cidade de Pico, que nós estamos fazendo aqui essa cobertura e é uma ação muito importante, Verlan. Tratar dos nossos pés, dos animais é uma ação muito importante, uma preocupação do governo do estado, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Volto com você. Obrigado, viu, Naldo? E olha, veja o secretário que a gente está esperando também que chegue aqui em Teresina, viu? Sei que vai rodar o estado todo. É muito bom, é muito importante também divulgar isso. Valeu, viu, Naldo? Obrigado, viu? Parabéns aí ao governo do estado por essa iniciativa incrível.